De acordo com o delegado da alfândega de Dionísio Serqueira, Mark Tolemache, há diferenças bem significativas entre o que é permitido na alfândega de Dionísio Serqueira e de Santo Antônio do Sudoeste. Os alfandegamentos são autorizações que permitem determinado fluxo de mercadorias e de pessoas por um ponto. E há uma distinção, sim, entre Dionísio Capanema e Santo Antônio. Santo Antônio, até o momento, só tem o alfandegamento que nós chamamos vicinal, ou seja, só é permitido o fluxo entre as duas cidades. É um fluxo de subsistência onde moradores de Santo Antônio podem fazer compras nos mercados de Santo Antônio, itens de seu dia a dia, de seu uso comum. Da mesma forma, os moradores de Santo Antônio podem fazer essa mesma aquisição de bens em Santo Antônio. Porém, não é possível a entrada de viajantes, por exemplo, de Pato Branco, por esse ponto de fronteira para realizarem a viagem de turismo, aquela que tem a isenção da cota de bagagem de 500 dólares, a limitação de 12 litros de bebidas. Isso não é permitido. O turismo de compras só é permitido em Dionísio Serqueira e futuramente em Capanema, quando for reaberto, porque esses dois já têm o status de alfandegamento de turismo. Então, o que a gente pede é que todos os moradores que não sejam de Santo Antônio, que venham até Dionísio realizar as suas compras. O delegado da Receita Federal demonstra preocupação com a falta de pessoal para atender à demanda na fronteira. Este ano, para a Receita Federal, é um ano muito difícil. Nós tivemos um corte de mais de 50% em nosso orçamento, que vai impactar nas atividades de controle aduaneiro com certeza, e principalmente nesses pontos mais frágeis, que são Santo Antônio, Capanema e Dionísio. Nós também estamos há mais de 10 anos sem concurso, então, assim, é uma escassez enorme de servidores. Eu perdi só de vítimas da Covid, servidores que estavam na linha de frente, eu perdi dois servidores, de um total de 15 que eu tenho nas três unidades. Então, ou seja, eu perdi mais de 10% dos meus servidores nesse período, e isso não foi reposto. A título de comparação, por exemplo, você tem outros locais, como o Foz do Iguaçu, que tem 230 servidores, para atender as demandas lá, migratórias, que são com certeza maiores do que as nossas, mas não tão maiores assim. A verdade é que esse ponto de fronteira do sudoeste do Paraná, e o ponto do oeste de Santa Catarina, é o ponto mais carente dos servidores da Receita, aqui da região, sem sombra de dúvida. E, se não houver a reposição, poderemos ter aí, sim, um fechamento de unidades e a impossibilidade de manter esses pontos de fronteira abertos no futuro.